Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem Seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai Sem ninguém Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta neném Volta neném Volta bebê, se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai Sem ninguém Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném